Os mais novos agentes da segurança pública do Estado foram oficialmente apresentados ao Poder Executivo Municipal em uma cerimônia realizada no Centro de Educação Profissionalizante, o SEDEP. Leitura da portaria de inclusão e incorporação do CFP. Portaria número 008, barra 2017, DP4, PNPA, de 5 de outubro de 2017. Incorpora e abrigua os candidatos habilitados do concurso público para admissão ao cargo de formação. Além do município de Belém, existem alunos que são de Macapá, que é de outro estado, que fizeram o concurso e vieram se formar aqui. Mas a maioria, a grande maioria é de breves. É uma carga bem grande de instruções, cada dia é uma instrução nova e todos vão estar no mesmo nível. Foram divididos em dois pelotões e todos os dias, até sábado, eles vão ter todas as instruções que eles precisam para se formar. Os praças da Polícia Militar ainda passarão pelo processo de formação e em pouco tempo serão direcionados também para as várias cidades da região, com o objetivo de combater o crime. Quando você escuta falar de algo, é diferente de você vivenciar esse algo. Então, com os alunos aqui, não só vão estar fazendo treinamento, se capacitando, mas estão vivenciando a realidade da região. Então, a formação no local que você vai atuar traz uma resposta, traz uma qualidade maior naqueles alunos. Mas o que é mais importante é a qualidade da formação desses 90 alunos. Tenho certeza e convicção que eles, bem formados, bem qualificados, vão ter plenas condições de dar uma qualidade de serviço à sociedade marajoelosa. O vice-prefeito, o presidente da Câmara de Breves, a secretária municipal de administração, o comandante dos bombeiros e a superintendente regional de Polícia Civil das Ilhas estiveram marcando presença na cerimônia, que marca a etapa crucial na formação desses soldados. Pelo menos desde 2013, há essa luta conjunta, município e os órgãos locais aqui da polícia, junto agora com o CPR, em trazer esse curso de formação. Isso foi garantido na realidade ainda. Nós fechamos ano passado e hoje, com muita felicidade, nós estamos aqui. Nós vivemos em uma região com peculiaridades regionais, pontuais, não faz segurança pública como nas demais regiões do estado do Pará. E tem que se frisar isso, tem que entrar na corporação, na segurança pública, independentemente do órgão, ciente do que nós iremos enfrentar, do compromisso que a gente assume perante a população, que ainda sofre pela ausência do poder público. Hoje está sendo apresentado e daqui a nove meses teremos esses soldados para fazer a segurança pública. E daqui a quatro meses também vai haver a apresentação dos policiais civis que irão integrar a nossa região. Então a expectativa é de melhora. A geografia do nosso, do nosso Marajó, ela requer muita atenção, muito cuidado. E esses meninos, novos soldados, eu tenho certeza que eles vão honrar a farda deles em defesa da nossa comunidade. E estão de parabéns à família, a eles, por terem escolhido essa área. Sempre a gente questionava isso, a falta de policial, mas graças a Deus o governo deu uma olhadinha para o nosso Marajó e está aí o pessoal. Se Deus quiser, nós vamos ficar muito mais tranquilos. Para eles, a missão está muito mais além do que apenas combater o crime. O objetivo maior é proteger a vida e ajudar. Como diz o hino, ter os soldados heróicos e destemidos, quer na paz ou na guerra feroz. O Brasil, o Pará, hão de honra. Para eles, a missão é muito mais além do que apenas combater o crime. O objetivo maior é proteger a vida e ajudar sempre. Música Música Música